Mas tu jogou o PB por bastante tempo, não foi? Joguei, acho que foi uns três anos. Não foi assim que tu apareceu na internet? Foi, foi por causa do PB que eu fiz meu primeiro vídeo. Assim. Que ideia foi essa de fazer um vídeo? Não foi muito boa não, desconfesso. Ué, claro que foi, hoje tu apresenta. Tu tá apresentando o que agora? Atualmente eu tô apresentando o campeonato brasileiro de Counter Strike no Sport TV. Caralho! Pois é. Eu não sabia que tava tão foda assim, Carol. Tá, mano, graças a Deus. Aí eu apresentei o Mundial de Fortnite também. E tava trabalhando com... Tu apresentou o Mundial de Fortnite. Caralho! Não, pesado, né? Caralho! Sensacional. E fui também repórter do Free Fire, que tá enorme, né? O jogo tá ganhando muito espaço. Sensacional. Repórter do Free Fire? Como funciona isso? É porque o evento, ele era... É o... Bateu o recorde de viewers simultâneos no Brasil, numa live, né? Foi um milhão e pouco de gente, né? Exatamente. E aí a gente tinha alguns talentos, né? Algumas funções. Eu era a pessoa que ia lá pra plateia, metia o local com o pessoal e entrevistava. Ou entrevistava depois os pro players do time. Foi bem bacana. Isso tudo durante essa live aí que tu tá falando? Ou foi depois que isso aconteceu? Mano, isso foi do meio do ano passado pra cá. É? Tá tudo um seguido do outro. Não tive pausa, graças a Deus. Que bom, cara. Coisa boa. Pois é. Então, entendi. Mas tá fazendo live pra caralho no Facebook também. Tô todo dia. Mano. Tava falando aí que tava sentindo saudade do Scowly, que lá no Facebook não tem. Ah, lá não tem. Ah, sim. Mais ou menos. Às vezes tem, mas... Gente, história engraçada. Eu não sei como. Porque a minha página tava assim, sei lá, 400 mil seguidores. No começo do ano. E agora ela tá com 10 milhões. Caralho! 10 milhões. Na verdade, pra ter 10 milhões a uns 5 dias, já tá com 11 milhões e meio. Ô, louco! Calma aí. Esse ano? Esse ano. Exatamente. E aí eu fui tentar entender o que tava acontecendo, né? Porque pra mim eu falei, mano, tem um bug, alguma coisa errada. E é muito gringo. Muito gringo. Eu falei, gente, tive até uma reunião com o Facebook. Porque eu falei, meu, acho que o meu conteúdo tá bugado. Tá entregando pra outro idioma. Não sei. Por um motivo X, meu conteúdo viralizou na Indonésia. Não me perguntem o porquê, que eu também não sei. Porque eu faço CS falando em português. Mas aí, às vezes, nos comentários das fotos tem uns caules, assim. Tipo, de desenho, tipo de anime. De uns gringos. Não é nenhum caule real, não, né? Não. O que eu não consegui nem entender o que tá escrito nos nomes. Os árabes com uns... Caralho, que absurdo essa porra. Surreal. Mas assim, isso converteu pra tu em números de gente na live? Cara, tá convertendo bastante. Às vezes em live não muito por causa do fuso horário, né? Porque é, tipo, totalmente diferente. Eu parei pra ver. Acho que da Indonésia são oito horas. E tem gente... Meu, é muita gente do mundo todo. Eu falo... Tava mostrando pro meu irmão agora. Que você entra... É, tipo... É em português, é em espanhol, é em francês. Tá muito surreal. Eu preciso realmente melhorar. Tu pode fazer um curso do Wise Up Online. Eu pensei isso quando vocês falaram. Pensei exatamente isso. E eu não sei como que viralizou, mas é muito engraçado, velho. E é os números surreais, que eu não sei, assim, como que cresce. Caralho, porque assim, tem... Dez mil... É, tipo, tu ganhou nove milhões e tal. Sim. Em alguns meses, cara. Não, é mais... Tem semana que bate um milhão. Em uma semana. Mas você chegou a entender o porquê desse boom? Então, eu perguntei, falei com o pessoal do Facebook, que eles não conseguem identificar exatamente da onde. Porque eu pensei até que isso ia me prejudicar. Falei, meu, não é possível, tem alguém tentando, sei lá... Te sabotar. Me sabotar, comprar uns seguidores. Só que é 100% orgânico, porque todos interagem. Não é fake, entendeu? Entendi, entendi. Literalmente interagem, manda foto da mãe, do irmão, do filho. Do caule. Do caule. Do caule. Eles mandam muito gif, é muito engraçado. Aquelas correntes que a minha avó manda no WhatsApp, eles mandam. É muito bom. Caralho. Tipo, bom dia, aí o sim, carinhoso. É, eu acho que lá é normal. Se você abrir os comentários muito engraçados, só tem isso. Mas é muito divertido. Eu só realmente não identifico de onde que veio. Mas são muito fofos, a maioria. Ah, imagina. Tirando os caules, são gente boa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.